Olá pessoal, numa recente enquete do canal, foi perguntado quem foi o Papa puro e ingênuo que foi traído por um cardeal em quem confiou e que acabou sendo o seu sucessor. O Papa enganado foi Celestino V e o cardeal que o enganou foi Benedito Caetane, que posteriormente seria eleito o Papa Bonifácio VIII. Benedito teria induzido Celestino a renúncia e é desse cardeal que esse vídeo irá tratar. Às vezes eu penso, eu tenho para mim, que eu tenho um pouco de má vontade com Bonifácio. Há historiadores que defendem que ele nunca enganou Celestino V para que ele se renunciasse. Teria Bonifácio apenas quando questionado a respeito pelo Papa, dito que sim, que era possível a renúncia. Celestino ele confiava muito em Gaetane, pois Gaetane era um profundo conhecedor do direito canônico e acabou renunciando, em princípio para mim pelo menos, de certa forma induzido pelo cardeal. Eu tenho para mim, repito, que Bonifácio induziu mesmo Celestino a renúncia. E a prova é que Bonifácio foi o sucessor imediato de Celestino. E mais, logo após ser eleito, ele simplesmente mandou prender o Papa que confiara tanto nele. Olha pessoal, se isso não é traição, eu não sei mais o que pode ser. E não sou só eu que não gosto de Bonifácio VIII. Dante Alighieri o retratou no inferno na sua comédia, na sua divina comédia. Bonifácio, ele tinha uma personalidade explosiva, era centralizador e pouco ouvia as pessoas. Ele normalmente, conta-se uma história, ele tem na verdade um sério problema de relacionamento com os outros religiosos e conta-se uma história que uma vez irritado com o bispo, ele simplesmente jogou cinza nos olhos do bispo. Ele vivia, o Bonifácio, sempre com medo. Por quê? Porque ele era sucessor de um Papa que estava ainda vivo. E mais, um Papa cujas renúncias para muito eram ilegais. Por causa do seu jeito de ser, colecionou inimigos que o acusavam de ateu, de ter dito que a hóstia seria apenas água e farinha e que Maria não era virgem. Ele travou, o Bonifácio, uma disputa enorme com o rei Filipe IV da França, que foi um de seus grandes detratores. Esse vídeo, esse vídeo tratará de Bonifácio VIII, homem inteligente e culto, mas que, na minha opinião, era extremamente ambicioso. E por que não dizer, mau caráter? Celestino foi um Papa cuja eleição é um mistério, algo totalmente fora da curva. A sua eleição foi inesperada como a de Pio III, que, para alguns historiadores, acabou sendo assassinado. Durante seu pontificado, ele se aproximou do cardeal Benedetto Gaetane, profundo conhecedor do direito canônico. Celestino, de origem humilde, acabou se perdendo no emaranhado de corrupção da cúria. Rapidamente, viu que aquele não era o seu lugar. Perguntou então a Gaetane se poderia renunciar, tendo o cardeal respondido afirmativamente. Gaetane seria eleito o seu sucesso. Benedetto Gaetane nasceu em Anani, na Itália, possivelmente em 1235. Vinha de uma família nobre da Lombardia, que já tinha antes um membro seu sido eleito Papa. Ainda adolescente, tornou-se cônomo da Catedral de Anani. Começou a estudar ciências jurídicas aos 17 anos, quando seu tio, Pedro Gaetane, tornou-se bispo de Toddy na Umbria. Completou seus estudos jurídicos em Bolonha, tendo-se destacado nos bancos escolares. Logo, se tornou conhecido como um brilhante jurista. Em 1281, Gaetane foi nomeado cardeal diácono e, dez anos mais tarde, cardeal presbítero. Serviu também como legado papal em negociações com a França, Nápoles, Sicília e Aragão. Após a eleição de Celestino V, Gaetane aproximou-se do novo Papa e ganhou a sua confiança. Celestino não entendia das minúcias da curia romana e estava totalmente perdido. Viu em Gaetane um ponto de apoio. Decidido a renunciar, Celestino V questionou no cardeal se era possível, tendo-se afirmado que era sim, embora não tenha especificado que a matéria era controversa. Na verdade, existe o entendimento, até hoje vigente, de que o pontificado é um ônus que deve ser suportado pela vida toda. Afinal, Cristo não fugiu da cruz. Gaetane deveria, então, ter tentado de suadir Celestino, mas não fez. Ao contrário, ele fomentou a ideia, pois já tinha em mente ser o seu sucessor. Em 13 de dezembro de 1294, com apenas 5 meses de pontificado, Celestino renuncia. Dez dias após a renúncia, foi iniciado o conclave e, já na véspera de Natal de 1294, um dia após o início das votações, Benedetto Gaetane era eleito Papa. Em 23 de janeiro, foi coroado e, como primeira medida, ordenou a prisão de Celestino V no castelo de Fumore, em Ferentino, onde ele ficou encarcerado até a morte. Bonifácio VIII, logo no início do seu pontificado, procurou passar ao povo a tese da supremacia do poder espiritual dos papas em relação ao dos reis e dos senhores feudais. Essa postura colocou o Papa em rota de colisão com diversos monarcas que vinham tentando aumentar e consolidar o seu poder, como o imperador Alberto I da Germânia e Felipe IV da França. Dante Alighieri não gostava da visão do mundo de Bonifácio e se contrapôs ao Papa na obra da monarquia. O autor tinha uma visão diferente da relação entre a autoridade dos reis e a religiosa. Felipe IV tinha uma visão totalmente centralizadora do poder e não aceitava que a força do Papa fosse superior à sua. Retirou o clero de qualquer atividade que se misturasse com a do Estado e o fez pagar impostos para financiar as suas guerras. Como reação, Bonifácio publica a burla clérises laicos, em 24 de fevereiro de 1296, que determinava o não pagamento desses impostos sob pena de ex-comunhão. Em retaliação, Felipe proibiu qualquer envio de dinheiro da França para Roma, atingindo assim as fontes de financiamento da Igreja. O Papa então cede, e ele cede com a burla Edson de Stato. Essa burla foi publicada em 31 de junho de 1297. O texto permitiu a tributação em situações de emergência e também foram aceitas doações espontâneas. Mesmo com esse texto mais conciliador, o conflito entre o Papa e o Bonarca continuaria. Felipe mandou prender o bispo Bernardo Saissé, protegido do Papa, sobre acusações de traição, simonia, heresia e blasfêmia. Felipe inicialmente pensou executar o bispo, mas, temendo a reação do povo, resolveu simplesmente expulsá-lo do reino de 1302. O clima entre o Papa e o Monarca estava muito ruim, quando Bonifácio editou a bula ao escuta Filho, na qual voltava a defender a supremacia papal. A bula foi queimada depois de lida pelo reino. Em resposta a essa bula, Guillaume de Nouguer, ministro de Felipe, acusou o Papa de criminoso verético diante do clero francês. Resultado, foram excomungados ele e o rei. Uma bula falsificada foi criada por Felipe. O objetivo era colocar o povo francês contra o Papa. Na verdade, a postura é altamente centralizadora e flexível do Papa, o fez colecionar desafetos poderosos, dentre eles a família Colonna. Felipe começou a lançar acusações sem nenhuma prova contra Bonifácio. Até de ateu, o Papa foi chamado pelo rei. Em 1302, o pontífice é dita outra bula, defendendo a supremacia do poder espiritual sobre o temporal. Unan Sanctan. Nouguer, juntamente com a família Colonna, reúne um exército e ataca o Bonifácio que estava descansando em Anani. A ação tinha apoio do rei e a ideia era forçar a renúncia do Papa. O Papa disse que preferia morrer a renunciar. Bonifácio, então, foi espancado e mantido preso durante três dias. Ele só foi libertado por causa da revolta gerada nos habitantes locais. Conta-se que um membro da família Colonna deu uma sapatada no Papa. E esse ato é lembrado hoje no folclore local como a tapa de Anani. Não há, entretanto, não há evidências históricas dessa famosa sapatada. Embora o Papa tenha sido libertado, todo o estresse acabou atingindo a sua saúde. Bonifácio faleceu em 12 de outubro de 1303. Deixou alguns legados no campo do direito canônico que influenciaram os juristas de outros séculos. Dentre esses, se sobressaem os cânones sobre a interpretação das leis eclesiásticas. Após a sua morte, foi julgado no concílio de Vienne, tendo sido absolvido. Bonifácio tinha uma personalidade egocêntrica, ambiciosa e explosiva. Isso, essa personalidade o fez inapto, como negociador, e acabou dificultando o seu pontificado. Não foi um pontífice tão ruim assim quanto Alexandre VI ou Bento IX, mas tinha um caráter que deixava muito, mas muito mesmo, a desejar. É isso aí, pessoal. Valeu!